Com diversos serviços sociais qualificados, o programa Lego Ativa chega neste sábado na cidade de Goianira. A ação realizada pela Assembleia Legislativa, por meio de diversas parcerias, vai oferecer serviços como emissão de carteira de identidade, carteira de trabalho, passe livre da pessoa com deficiência, passaporte do idoso, registro civil de nascimento e casamento, CPF, além de corte de cabelo, coleta de sangue, negociação de dívidas e, pela primeira vez, um casamento comunitário. Todos os serviços, seja do SESC ou SENAC, nós colocamos à disposição do Lego Ativa e aí, junto com o município, nós chegamos ali às principais necessidades e atacamos elas. Os moradores de Goianira também vão receber atendimentos em saúde com dentista, dermatologista, pediatra, psicologia, vacinação contra febre amarela e H1N1, consulta oftalmológica, entre outros benefícios. Cursos e palestras também vão ser oferecidos na nona edição do Lego Ativa. Primeiros socorros, excelência em atendimento ao público, matemática para o Enem, conceitos básicos de informática e redes sociais, oficina de chocolate, palestras setembro amarelo, fortalecimento da agricultura familiar e irrigação do solo. O diretor de assuntos institucionais da Lego, Gustavo Sintra, fala da expectativa para a primeira edição presencial após o início da pandemia. Estamos aqui fazendo a montagem das estruturas para o próximo sábado, agora, dia 25. Vamos ter vários atendimentos na área da saúde, defensoria pública, vamos ter casamento comunitário também. Esperamos todo mundo, a população, para estar aqui conosco. Esperamos vocês aqui dia 25 de setembro, a partir das 8 horas da manhã.